Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje é dia de indicar produtos. Você que procura uma corda legal para o seu violão de aço, eu vou lhe passar duas dicas bem legais. Eu tenho essas duas cordas aqui da Dario, certo? Essa daqui é uma corda um pouquinho mais em conta, essa daqui já fica um pouquinho mais caro, mas, claro, ela tem as suas diferenças. E eu acabei gravando um vídeo com o violão com as duas cordas e eu quero falar um pouquinho para você. Primeiro, vamos falar dessa corda aqui. Essa daqui é que eu estou na mão, que é a da Dario, 15,85, certo? O que significa isso daí? Vamos lá. Então, o preço médio dessa corda aqui no site das Cordas Express sai ali R$ 74,99, beleza? Mas, é claro, se você utilizar o meu cupom de desconto, você tem 10% de desconto. O cupom de desconto é o Gustavo Guerra, beleza? Coloca lá tudo maiúsculo, tudo junto e já era. Vamos falar aqui da corda. A princípio, essa daqui que eu estou utilizando, que é uma 8515, você pode dar uma sacada aqui, 8515, beleza? Essa corda aqui é composta por 85% de cobre e 15% de zinco, certo? Ela fica aqui, basicamente, com a sonoridade característica intermediária em relação à bronze 80-20 e à fósforo-bronze. Essa daqui é uma corda de fósforo-bronze. Qual que é a diferença? Ela fica um pouco entre, que nem ele fala assim, ela é intermediária em relação à anterior aqui, a 80-20 e também a fósforo-bronze, ou seja, ela fica no meio. Eu acredito que ela é uma corda que não é tão brilhante, certo? Se eu pegar aqui um outro encordamento, aqui, que é essa daqui, certo? Que essa é a 80-20, certo? Você viu que ela tem uma diferença. Aqui ela já diz que as cordas compostas de bronze, basicamente, são compostas de 80% de cobre e 20% de zinco, né? Por isso, tem um som mais brilhante comparada com as tradicionais fósforo-bronze. Então, essa corda, no caso, ela é um pouquinho mais cara, mas não é tanta coisa assim, né? Ela tem um brilho maior, certo? Então, se você gosta dos estaladinhos assim, é legal, né? Ela diz aqui sobre o mais importante, que é o brilho e clareza dessa corda aqui, que é a 80-20, diferente dessa outra aqui, que é a... Não, essa daqui é a branquinha, que é a 85, ó. 85-15. Ou seja, ela não é tão brilhante quanto a anterior ali, a 80-20. Beleza? E eu gravei um som, meu, com essa, só para você dar uma sacada, aqui, ó. Foi esse som aqui, ó. Só para a gente dar um bisu aqui, ó. Muito legal. Tô bem na frente ali da bagaça. Deixa eu sair um pouco daqui. Eu vou deixar o link também dessa música, caso você queira escutar ela inteira. É a My Little Song. Uma música que eu fiz muito legal. Vamos falar aqui, então, da corda. Então, quando eu gravei ela, eu, na verdade, assim, não falei assim, pô, eu quero um som mais grave, alguma coisa assim. Mas acabou tendo um resultado muito legal, que não é uma corda que ela possui um brilho, a gente pode dizer assim, exagerado, será? Mas, meu, ela tem uma sonoridade muito legal. E, de custo-benefício, é uma das melhores da Dario para violão. Então, se você está procurando uma corda de violão com preço mais em conta, seria esta linha. Beleza? Aí você escolhe entre a 8020 ou a 8515. Aí fica ao seu critério. Beleza? Então, isso daí, ó. A sonoridade dessa corda, basicamente, é isso daí, ó. Ela tem um som mais... É... Um pouquinho mais fechado, né? Beleza? A rainha seria esta corda aqui, ó. Que é, digamos assim, uma concorrente da Elixir. Beleza? E qual que é a grande vantagem dessa corda aqui? Então, ela tem as suas vantagens, né? Primeiro, já começa no preço, que a bicha não veio para brincar, né? É uma corda... A gente estava falando de uma corda anterior de 79, 80 reais, 75, mais ou menos, né? E agora a gente vem para uma corda de duzentola, né? Mas é claro, tem a sua... A sua diferença, assim, né? Primeiro que ela tem um som mais quente e brilhante, porque essa daqui é totalmente em fósforo bronze. Olha aqui, ó. Fósforo bronze. E qual que é a grande sacada? Essa corda também, ela tem um revestimento, onde ela protege, ela vai ter muito mais durabilidade para você. E é uma corda que tem bastante brilho. Então, se você quer uma corda com punch, com brilho e com durabilidade, meu, é essa... Essa é a criança aqui, ó, meu. Então, não tem para onde você fugir. É claro, é uma corda que eu particularmente acho mais superior, né? Essa daqui, né? Por esses detalhes. Desculpe a luz aqui, ó. Certo? Então, se você... Que é qualidade, brilho e durabilidade, você vai nessa daqui. Ah, meu, estou meio sem grana. Meu, você vai nessa corda aqui de violão, que vai ser muito legal. E o som que eu gravei com essa daqui, ó, foi essa música aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, ó. Música O que a gente pode perceber nessa corda, principalmente tocando, assim, meu, ela escorrega, assim, muito fácil por ela ter essa película, assim. Mas não é uma parada que você vai sentir e falar, nossa, meu, esse lance aí está me incomodando. É uma corda que, particularmente, eu... É difícil falar, meu, se a Elixir é melhor ou essa da Dario é melhor. As duas são excelentes. Então, se você falar assim, pô, Gustavo, não vou comprar essa, mas vou mandar uma Elixir. Meu, você vai estar muito bem servido com a Elixir. Ou se você mandar essa daqui, também. Daí você vai experimentar, porque o preço delas é muito semelhante, né? Então, o que eu queria, né, pra esse violão, eu queria ele com mais brilho. Daí eu andei pesquisando lá no site das Cordas Express e eu resolvi testar essa corda aqui e, meu, eu acredito que essa corda ficou acho que uns seis meses no meu violão, assim. E olha que quando eu estava compondo a música e tudo mais, meu, eu estava ali todo dia tocando só isso. Então, eu fiquei horas e horas com o violão e depois eu fui gravar. Eu não troquei a corda. Falei assim, meu, vai essa corda mesmo. Uma corda cara, ela tem que durar, né? E realmente durou muito. Eu tive que trocar a corda desse violão porque depois de um certo tempo eu acabei arrebentando uma corda. Daí lascou, né, meu? Eu tive que trocar o jogo todo. Mas já estava na hora. Já estava lá para os seus sete meses no instrumento. Beleza, meus queridos? Então, fica a dica aí da Dadário, né? E você pode adquirir essas cordas aqui no site das Cordas Express. Beleza? Você usando o meu cupom de desconto você ganha 10%. Beleza? Então, fica a dica aí. Uma corda mais cara e uma corda mais baratinha da Dadário para o teu dia a dia, para os teus estudos. Acho muito legal. E se você é mais burguerezinho, burguerezinho, você manda uma dessa. Beleza, meus queridos? Valeu. Gustavo Guerra. Andam por ti. Até aqui, amigos.